Eu cumprimento a igreja amada com a paz do Senhor Jesus, estou muito feliz por estar aqui essa manhã, onde Deus nos proporcionou, estarmos juntos, juntos adorando a Ele, para mim é até melhor assim. Vamos estar lendo a introdução, nossa lição como o pastor já fez a leitura do textual, é a lição 11, atributos da unidade, da fé, humildade, mansidão e longa aminidade. A introdução vai dizer assim, aqueles que tem nessas revistas, por favor nos acompanhem, Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nessa lição estudaremos as virtudes fundamentais, a humildade, mansidão e longa aminidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Estive estudando lá em casa, um pouco a respeito da história de Paulo, que aqui está dizendo que ele teve um bom exemplo, ele deu um bom exemplo, ele foi um bom exemplo e ele seguiu o bom exemplo de Cristo. Quando nós observamos que quando Paulo escreve a carta, ele está orando, ele está orando para que a igreja, tanto naquela época para que nós tomamos para os dias de hoje também, ela entrasse realmente na posição a qual Deus desejava. Ele estava orando, ele estava lhe buscando, ele estava se doando. Na verdade, quando eu observo isso aqui, ele está fazendo muito mais que orar. Ele está estimulando, junto com a oração, ele está estimulando. Por que a oração? Porque quando nós estamos orando, né pastor, a nossa tendência é realmente se colocar no lugar da igreja e estimular com que a igreja realmente tenha a fé, tenha a mansidão e tenha a humildade para que as coisas divinas venham se manifestar no meio do povo na igreja. Quando nós observamos que o apóstolo estava orando, eu observo que provavelmente ele orava por todos os departamentos da igreja. Por todas as pessoas, de repente, daquela região, da congregação, aonde ele vivia, aonde ele cultuava. Porque nós observamos que Paulo, quando ele está orando, o apóstolo Paulo, quando ele está orando, através da oração, ele já começa a quebrar correntes, ele começa a quebrar paradigmas. Através da oração, ele está pedindo força, ele está pedindo fé, ele está pedindo ajuda a Deus para a igreja. Naquele tempo que estava sem alguns frutos do Espírito, aonde nós observamos que apenas a oração, ele não ficou apenas na oração. Ele foi buscar e estimular. Muitas das vezes, hoje, nós notamos um pouco que na maioria dos templos aonde nós visitamos, ou nós vimos, ou nós conhecemos alguns pastores, e aí até mesmo questionam um pouco, não por o lado da murmuração em si, mas acabam fazendo um comentário de que só a oração parece que não está resolvendo. Sim, porque a oração em si só, pura, ela não vai ter o mesmo efeito de você fazer o seguinte, eu vou orar pela vida do pastor, e eu vou pegar o pastor aqui como exemplo, eu vou orar por ele, e de repente ele está passando por uma necessidade na sua casa de uma construção. Não, mas o pastor pediu ajuda, né, em oração, não sei qual era a situação, mas aí se eu observar que tem algo ali a ser, né, ajudado, eu vou fazer o quê? Eu vou estimular o pastor, eu vou botar a mão aonde tem que ser posto. Então assim o apóstolo Paulo fazia, a oração, ela tem os seus efeitos? Tem os seus efeitos. Porém, melhor ainda com a oração, quando você bota a mão na situação. Então, às vezes, nós oramos para que os departamentos da igreja, para que a vida das pessoas que estão na frente do departamento da igreja, elas venham ser abençoadas, elas venham ser prósperas, elas venham ser, né, divinamente ele receber o conhecimento de Deus, para que elas venham ter a direção no departamento. Porém, nós já paramos para analisar quando a pessoa, ela está no departamento, ela está recebendo a oração, mas não tem ninguém para poder estimular ela ali? Não tem um outro professor para estar com ele, para estar suprindo a falta dele quando houver necessidade? Será que nós já observamos que quando o apóstolo Paulo, ele está estimulando a igreja, ele está lá no meio das pessoas, colocando realmente, não só a sua oração ali à prova, mas como praticando a sua oração em ajuda, né? Porque aqui está dizendo que, após concluir a oração intercessória em favor da igreja, ao mesmo tempo, estimula os cristãos a viverem para a glória de Deus. Ou seja, ele está ajudando aqueles cristãos, aquelas pessoas, além daqueles que não adoravam, não serviam a Deus na época, ele estava estimulando também os próprios cristãos. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas pensam que só porque ser cristão já é algo certo. Nada é certo. Tudo é incerto. A única coisa que é certa é que existe o céu e existe o inferno. Então isso são coisas certas. Porque a nossa salvação, até inclusive, é algo que nós devemos buscar todos os dias com certeza. Com a certeza. Então a única coisa que eu observo aqui é que Paulo, ele vai colocar ali realmente a prova, a sua, ele vai orar ali e vai colocar a mão na situação. Onde nós observamos que ele não fica só em oração. Porque tem muitas das vezes as pessoas olham para o cristão e acham, não, ele não precisa de oração porque ele já é crente. Não, ele não precisa de ajuda porque ele já é rico, ele está bem de vida. Não, ele não precisa de oração porque a situação dele está ótima. Quem olha para nós, nós em geral como igreja, a noiva amada de Cristo, Muitas das vezes o mundo olha, ou outras congregações, ou outros cristãos olham e começam a colocar que nós não temos necessidade de oração. Quando há falta de oração, de ajuda espiritual, a gente começa a entrar numa decadência. Onde depois vai haver necessidade de oração, vai haver necessidade de estimulação. E aí quando nós observamos que são poucos ainda aqueles que se dedicam em orar para que a nossa fé, para que nós venhamos ter uma verdadeira comunhão com Cristo, ela venha a ser acrescentada em nossas vidas. E também muito pouco ainda, aqueles que se dedicam, como Paulo fez, o apóstolo Paulo fez, entrar na situação e falar, irmã Helena, eu estou orando por você, mas você quer alguma ajuda? Vamos fazer aí uma campanha na sua casa, vamos ver o que realmente está precisando em relação a uma orientação na fé, uma orientação física. São poucas as pessoas que notam essa deficiência na igreja, porque acham que todo cristão já tem tudo que precisa da parte de Deus. Não, nós necessitamos da ajuda um dos outros. É por isso que em provérbio, se não me engano, diz que em todo o tempo, amo o amigo, para na hora da angustia nasceu o irmão. Se em todo o tempo nós andarmos acompanhados de pessoas que realmente querem algo com Deus, nós estamos bem, porque quando nós viemos a necessitar de uma estimulação, essa pessoa será orientada por Deus para orar por nós, para nos ajudar fisicamente, porque hoje em dia, se nós formos perceber bem, a igreja precisa de muita oração, a igreja precisa de ajuda física, porque a oração, porque em Mateus 10, Mateus 25, vai dizer que as noivas esperavam pelo noivo, porém cinco eram loucas e cinco prudentes. Então isso implica dizer que no meio da congregação, trazendo para os nossos dias em que vivemos, existem sim loucos e existem sim prudentes. Então aí entra a necessidade da oração, a necessidade da prática, da obra, da ação, de realmente uma ajuda física, uma ajuda espiritual, porque se nós observarmos, tem muitas pessoas no nosso dia atual, aqui onde nós estamos vivendo, em pleno século XXI, que está tirando a desculpa da pandemia para desviar-se da presença de Deus, para se afastar da presença de Deus. Só que na verdade, a deficiência espiritual aí já estava acontecendo há um tempo atrás. Só que a igreja cheia, todo mundo bem trajado, bem vestido, não está percebendo que o seu vizinho, o seu amigo aí do canto, ele estava dormindo, ele estava com o seu azeite já se acabando. Então não estava com aquela visão voltada para o amigo. Então aí entra a necessidade da oração, entra a necessidade da estimulação. Ei, se o seu azeite está se acabando, não, vamos lá, vamos comprar mais, vamos junto, eu vou junto com você, vamos orar, vamos fazer uma campanha, vamos realmente estimular a nossa fé, a nossa mansidão, porque quando nós observamos aqui mais à frente, no tópico 1, vai dizer assim, para haver unidade, é preciso humildade. Para haver a unidade, é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprecedível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes estejam, sejam humildes, não somente com Deus, mas também entre eles. Aí nós começamos a observar que o comentarista, eu fiz até algumas anotações aqui, né, porque a idade vai chegando e a gente vai esquecendo das coisas. O comentarista, ele fez esse comentário em relação à virtude, algo bastante interessante. ele pegou a palavra virtude e direcionou ela como, ele classificou ela como um adjetivo, um algo que é roupagem, um algo que é vestível. Como assim, irmã Estéia? Vou explicar. Ele pegou o adjetivo e colocou, perdão, ele pegou a virtude e colocou como adjetivo, adjetivo, tirando, entre aspas, né, a colocação da sua palavra no original. Ele coloca a palavra virtude aqui como qualidade. Qualidade é algo a ser vestido, é algo que precisamos, né, buscar para ter, porque ninguém nasce cheio de qualidades. Muito pelo contrário, o homem, ele está em mudação constante. E nós, seres humanos, nós estamos em aprendizagem, desde sempre. Então, quando nós observamos que ele transforma, que o comentário, o comentarista transforma a palavra virtude em um adjetivo qualidade, uma roupagem a ser vestida, nós percebemos aí, que o original dessa palavra, ela vem do dínamos, que é poder, poder dínamos. Tem alguém aí que pode estar abrindo para mim, por favor? Lucas, capítulo 8, verso 46. Outra pessoa pode estar abrindo em Atos, capítulo 1, do verso 8. Lucas, capítulo 8, verso 46. Atos, capítulo 1, verso 8. Nós percebemos aí, quem já abriu, por favor, pode ficar à vontade para ler, capítulo 8 de Lucas, capítulo 46. Atos. Atos, capítulo 1, Atos. Ninguém achou Atos. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, verso 8. Isso. Aí se percebermos aí, no original, nós não precisamos nem entrar muito em questões complexas, porque a Bíblia em si, ela já deixa bem claro que a virtude, ela não é um adjetivo de qualidade. Apenas o original dessa palavra, onde o comentarista fez aqui muito breve, colocando como adjetivo de qualidade, o certo dele é poder. Porque Deus, ele é a própria virtude, ele é o próprio dínamus, ele é realmente a virtude. Porque lá em Lucas 8, aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus, só que porém muitas pessoas tocavam em Jesus, mas não saiu nada. Porque teve o ato de fé. Quando tem um ato de fé, da pessoa que ela vai tocar em Jesus, de Jesus consequentemente agora, vai sair poder, virtude. Ele diz, saiu de mim virtude, saiu de mim poder, saiu de mim, né? Eu senti isso. E em atos, novamente, vai dizer que ele é a própria virtude. E que só é concedido isso hoje para as pessoas, pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando nós observarmos aqui, que é necessário que haja a humildade para haver a unidade, nós estamos observando que é necessário que nós venhamos a ser humildes, para que nós venhamos a unificar as pessoas no dia em que estamos vivendo hoje, em relação ao Evangelho, né? E o tópico 1, tópico 1 vai dizer assim, o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa sessão da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro, para ser um membro do corpo de Cristo. A igreja, isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a igreja, a fim de desenvolver a unidade, o apóstolo Paulo apresenta três virtudes essenciais. A humildade, a mansidão e a longaminidade. Quando eu percebo aqui nesse ponto aqui, o modo digno de viver cristão, já está relacionado a toda a lição. Se nós não conseguirmos chegar até o final da lição, só esse ponto aqui já representa toda a lição, tudo o que vamos estudar. Porque está relacionado aqui, está falando que nós devemos ser exatamente como Cristo foi aqui na terra. Como Cristo foi aqui na terra? Ele foi humilde, ele foi manso, ele foi longânimo. Esté, só que o tópico está dizendo que para haver unidade, tem que haver humildade. Sim, quando nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele vai fazer referência a esse comentário, em relação à vida da igreja nos dias atuais, Nós podemos observar que ao invés, hoje, hoje, eu vou falar dos dias atuais, mas isso é para toda faixa de tempo, desde antes, desde agora e desde sempre. Por muito se observar, muito se é cobrado. Nós sabemos disso. Se o pastor está em uma posição de pastor, nós vamos observar ele, e muito nós vamos cobrar ele. Porque ele está em uma posição que exige cobrança. Só que nós também, nós que estamos sentados no plenário, nós não somos diferentes do pastor. O pastor, ele foi designado por Deus, para conduzir a igreja, para cuidar da igreja, da ovelha de Cristo. Só que nós também, somos cobrados. Porque nós não somos qualquer um, em relação à obra do Senhor. Porque se nós estamos aprendendo com o pastor, nós precisamos dar exemplo. Porque muito nós estamos aprendendo, e muito vai ser cobrado. Só que entra aquela parte, onde os cristãos estão simplesmente vivendo os estudos, e esquecendo realmente do que importa. Que é botar a mão, e estimular. Se nós não estamos de acordo com determinada situação dentro da congregação, por muitas das vezes, eu digo isso num geral, eu não digo isso voltado apenas para dentro da nossa congregação. Porque isso acontece em qualquer igreja, em qualquer lugar, seja aqui ou seja lá no fim do mundo. Por muitas das vezes, nós escolhemos criticar alguém por tal prática, do que estimular aquele alguém realmente a fazer o que é certo. Porque quando nós observamos aqui, é necessário ter mansidão. É necessário ter humildade. O que é a humildade? Nós observamos que a humildade, ela é um ato, ela é um ato de tratar o próximo. Uma aliança feita com perfeição. Porque se você for observar a sua aliança aí, dificilmente você vai encontrar o fim dela. A aliança não tem fim. Então, a humildade, ela é voltada para isso. Para que haja a unidade. Porque quando nós não somos humildes, em relação a tudo, a nossa tendência é espalhar o povo, é espalhar a família, é espalhar os amigos, e não é a juntar. O ato de humildade está no ato de tratar as pessoas, é tratar o seu próximo. Às vezes as pessoas classificam a humildade como forma de falar. Às vezes alguém fala errado, o irmãozinho fala errado, a pessoa fala errado. Ele, ah, tadinho, o irmãozinho é humilde. Não, o irmão não é questão da fala dele. Isso não implica dizer que ele é humilde. Às vezes nós confundimos a humildade com uma pessoa rica simpática. ou um pobre simpático, uma pessoa que tem ali a sua classe social. Às vezes classificamos a humildade como classe social, quando isso não é verdade. A humildade não está no caráter, não está voltada para a questão de classe social, e sim para a forma em que nós convivemos e tratamos o nosso próximo. Porque se eu for uma pessoa arrogante, ignorante, não saber lidar com a situação, aonde por muitas das vezes eu poderia tirar por menos, o que eu estou praticando aqui é uma arrogância. E eu não estou unificando ninguém. Nós observamos aqui uma coisa muito interessante. João capítulo 5, se eu não me engano, vai falar a respeito que Jesus vai passar por dentro de Samaria, porque ele estava indo para a Galiléia. Só que nessa trajetória, Jesus descansa, ele sente sede, né? Está cansado, precisa comer, para para descansar ali no poço de Jacó. Era um horário bem escaldante. Só que de longe vinha uma mulher, né? E aí ela chega no poço para tirar água. Quando ela tira a água, vai para tirar a água, ele pede um pouco de água para ela. E ela, já reconhecendo que ele é judeu, de repente, na minha cabeça, eu olhando aqui lendo, De repente, na minha cabeça, eu pensando, ela fala com um ato de superior, ou um pouco de arrogância. Porque ela fala bem assim, ó, na sua, na escrita está bem assim. Quem és tu que pede a mim, mulher samaritana, de beber? Ou seja, ela já estava colocando ali a mesa, a rincha dos samaritanos com os judeus. Quando, na verdade, essa briga, nem dela era. Porque essa situação vai acontecer lá em Ageu, na época da construção do templo. Então nós percebemos que ela coloca a prova em uma situação que ela não viveu, que não é dela. E por muitas das vezes, a gente vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, coisas cargas que não é nossa. E deixamos de viver os frutos do Espírito. Deixamos de agregar humildade na nossa vida. Deixamos de agregar mansidão, alongaminidade. Que é isso? Por que ela fala isso? Porque não era dela o fardo. Jesus, ele vai passar por ali para unificar os povos, assim como aconteceu. Porque para os samaritanos, os judeus, né? Para os judeus, os samaritanos, eles não faziam parte da terra. Eles não faziam parte. Eles não eram dignos, né? De subir para os céus, para encontrarmos Jesus como iremos encontrar um dia. Para eles, os samaritanos não tinham essa dignidade. E aí nós observamos que aqui Jesus agora quebra isso. Ele quebra o paradigma. Ele pega a humildade, porque ele poderia muito bem falar, abençoa minha filha, você sabe quem eu sou? Não, você sabe quem eu sou? Não, agora ele quer o seguinte, ele quer unificar os povos. E por onde Jesus passa, ele vem fazendo isso, ele vem unificando. Se nós formos observar, multidões de pessoas começaram a seguir Jesus. Não apenas para ver os seus milagres, mas para acompanhar a sabedoria que vinha dele. O estudo que vinha dele. O conhecimento que vinha dele. O ensinamento, né? Que vinha de Jesus. E aí nós observamos que Jesus agora, ele começa a arrastar multidões. E o evangelho é anunciado a todas as ações, até chegar no dia de hoje, aonde nós estamos. Então aqui Jesus, ele deixa bem declarado que se não haver, se não tiver a humildade, nós vamos espalhar as pessoas. Porque eu não quero ficar no mesmo ambiente onde tem uma pessoa que é ignorante, que não sabe lidar com a situação, né? Eu não fico, eu não sei o irmão Rosenildo, né irmão Rosenildo? Eu não sei o Rosenildo, mas eu falo por mim. Então assim, eu acredito que a maioria das pessoas é assim, não sabe lidar. Mas nós, nós, como servos de Deus, adoradores, nós precisamos sempre estar ligados nesse ponto. Porque nós precisamos começar a praticar no momento certo, né? A mansidão. Porque ao contrário da mansidão é arrogância, é ignorância. Outro dia eu estava estudando a respeito da raiva. A raiva, o nosso cérebro, desde sempre, ele é programado três minutos para ter raiva após ou durante a discussão, ali o momento onde houve o desconforto e irou-se a pessoa, né? Então assim, o cérebro ele é programado três minutos, durante ou após a discussão. E aí o cérebro ele está, né? Estou com raiva, estou com raiva, três minutos, estou com raiva. E aí isso é automático, não é de mim, não é de mim, eu não programo, o cérebro já é programado. Então, segundo alguns estudos, né? De história, ciência, geografia, fui buscar conhecimento em relação a essa área para não falar, né? Qualquer coisa. Só que aí nós observamos que o cérebro ele é programado desde sempre, nós já nascemos com isso. E aí quando o cérebro para os três minutos da raiva, ele, aí agora já é com a gente, aí agora já é com o nosso raciocínio lógico de ser humano, né? Já é com a gente. Se eu alimentar a programação do meu cérebro, aí eu vou prolongar mais três minutos, já deram seis minutos. Eu continuo com raiva. Aí se eu continuar programando o meu cérebro, estimular o meu cérebro, dizendo para ele que eu ainda estou com raiva, vai virar um rancor, um ódio. Porque o cérebro para de estimular a partir de um dia, ele para de estimular durante aquele dia e já torna algo automático da consciência da pessoa. A ponto dela levar aquilo ali para a vida, né? E não querer saber de conserto, não querer saber de transformar aquilo ali em mansidão. Porque nós precisamos ser libertos. Quando há uma situação como essa, nós precisamos ser libertos pelo Espírito Santo de Deus. Porque é ele que promove essas ações nas nossas vidas. É ele que promove essa libertação na nossa vida. Por muitas das vezes, olha e achamos que nós olhamos e achamos que nós estamos bem em todas as áreas. Mas aí quando nós observamos, está faltando um pouco de mansidão. Então está faltando uma libertação. Porque sem a mansidão nós não conseguimos resolver a situação. É algo muito interessante porque a mansidão torna a pessoa calma. A mansidão, ela nos ajuda a enfrentar situações onde nós... Está ali a bomba presta para estourar. Mas se a gente não tirar o estopim dela, ela não vai estourar, meu irmão. A bomba não estoura. Só vai estourar se não haver uma mansidão no camarada. Então nós observamos que por muitas das vezes no seu familiar ou mesmo dentro da congregação, às vezes nós desconcertamos com o irmão e levamos aquilo para casa. E aí nós tiramos o estopim e explodimos. Com qualquer um depois, após, que não tem nada a ver com a nossa situação. E aí aquela pessoa acaba explodindo com o outro ou explodindo com nós mesmos. E aí gera discussões, gera desconforto, gera vários outros problemas. Olha só que situação. Se nós pedimos a Deus, mansidão, e Ele nos dá, por que não? Se nós estamos em uma situação onde é necessário praticarmos a humildade, a longaminidade, ter paciência, espera, deixa a raiva do outro ser humano passar, porque senão a gente ajuda ele a se reprogramar para continuar com raiva. E aí isso vai ajudar? Não. Não vai ajudar. E aí eu fico observando aqui, olha, veja bem, que o nosso comportamento, ele tem que ser o comportamento de Cristo, para que nós venhamos ser exemplo nos nossos dias atuais. Então tem muitas pessoas que servem a Deus, que se vestem como Cristo, né, como Olimpêdo na situação da sua vida, ele nega Jesus e sai correndo, alguém percebe ele, vê ele, e pergunta para ele, nossa, você é um deles. Não. Você anda igual a ele, você fala igual a ele, você se veste igual a ele. E aí nós observamos que nós somos imitadores de Cristo. Nós somos realmente a igreja amada de Cristo. Só que para nós conseguimos chegar naquela conclusão de Apocalipse, se eu não me engano, se eu não me engano, 19, 11, alguma coisa assim, vai dizer, se você quer sujo, suje-se ainda, e você quer limpe-se ainda, se nós não continuarmos buscando a nossa limpeza das nossas vestes, nós vamos ficar como sujos, porque gera uma manchinha, daqui a pouco gera outra manchinha, e aí a gente nem percebe, aí começa a se sujar, se sujar, se sujar, a ponto de nós precisarmos de ajuda de oração, né, e que alguém realmente bota a mão na massa para nos ajudar a lavar nossas vestes. E aquele que é limpo, continua se limpando, é, faça por si e faça pelos outros. Faça por si e faça pelos outros. Primeiro por si, mas se você puder ajudar o próximo, ajude o próximo. Por que não? Porque a palavra do Senhor aqui está relacionada ao comportamento, às vestes, ao falar, por muitas das vezes, a pessoa está dentro da congregação, ela está, é, buscando, né, seguir o regimento da igreja, buscando seguir, é, conforme as doutrinas, né, porque a doutrina é a palavra, e aí nós temos o regimento da igreja, que é algo interno, e aí ela está buscando, a, a, a seguir, nos padrões. Só que existe pessoas no meio, que elas preferem, olhar as vestes, daquela pessoa, que está tentando, mas ainda não conseguiu, mas está tentando, do que ir lá e ajudar, porque a palavra do Senhor é isso. Mas não estou dizendo aqui, que a igreja tem que passar a mão na cabeça, e falar, coitadinho, não tem uma saia, está usando calça. Coitadinho, não tem, né, um vestido, está usando aí, short, ou, né, roupas que não convém, e que não transmite, que nós somos, os filhos de Deus. Porque filhos de Deus, é buscar verdadeiramente, ser igual ao Cristo. Cristo andou como? Como que Cristo falou? Como que Cristo fez? Quais foram as atitudes de Cristo, aqui nessa terra? Eu tenho certeza que Cristo não andou, de saia curta, short curta, calça apertada, roupa colante. Eu tenho certeza que Cristo, não falou gírias. Eu tenho certeza disso, porque a palavra de Deus vai dizer, que nós temos que ter cuidado, até não falar. Se eu trouxer, palavras torpes do mundo, para dentro da congregação, eu estou desviando, aquilo que eu acredito. e posso estar estimulando as pessoas, em um ato, que vai estar colocando ali, a preservação, né, da igreja, em prova. Se eu vim aqui no púlpito, num momento desse, e trouxer umas palavras, que não convém, ou viver, aí no mundo, adorando a Deus, mas passar aí no mundo, e começar a querer evangelizar as pessoas, com palavras, iguais a delas, porque tem pessoas que é assim, que falam, não, nós temos que falar igual a eles, para ganhar eles. Não, negativo, todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me edificam, ou me convém. Não me convém ficar no meio de uma briga, então vou fazer o que? Eu posso até estar com o meu corpo ali presente, mas eu vou aplicar o modo, eu vou aplicar a mansidão, eu vou ser mansa, porque a palavra do Senhor vai dizer que, ele foi levado, lá para a cruz, como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda, ele poderia muito bem, dissipar, toda a nação, ele poderia falar, ei, você que me bateu na minha cabeça, você que me chicoteou, você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Não sabe, não sabe, porque Jesus, ele tinha, ele passou nessa terra com os planos de Deus, ele não foi maior ou menor que Deus, ele foi igual a Deus, o seu pai, só que as pessoas confundem, Jesus com humilhação ali naquele período, as pessoas confundem o que ele passou com humilhação, além de Jesus passar por aquela situação, era algo necessário, para que nós podermos estar aqui hoje, para que nós podermos estar sentados aqui hoje, adorando e cultuando nessa manhã, porque quando nós observamos aqui, tem uma parte na história aqui da bíblia, que eu não vou me lembrar exatamente onde, mas caso alguém queira saber, é só me procurar, que depois eu vou procurar e falo, vai dizer que os anjos pedem para anunciar o evangelho aqui na terra, imediatamente Deus diz não, porque os anjos lá no céu não tem sentimento, lá no céu não tem coitadinho, lá no céu não tem amor, não tem casamento, então não tem sentimento, se os anjos viessem pregar aqui na terra, se assiste Jesus, não, morre, então morre, porque não tem sentimento, na terra tem sentimento, no céu não tem sentimento, é só paz, mas isso já é coisa já, do céu em si, então assim, não tem sentimento de coitadinho, de nada, os anjos não foram feitos, para ter sentimento, se Jesus, ali naquele momento, que ele estava passando, chama os anjos, para resolver a situação, para ele, iria dar um fim, naquela situação, só que porém, ele não iria, realizar o desejo, de seu pai, ele não iria, realizar o desejo, do céu, então ele teve, longa minidade, ele teve a paciência, de esperar, tudo aquilo passar, porque ele sabia, que no final daria certo, Jesus sempre soube, que no final daria certo, a sua morte, ali na cruz, e quando nós percebemos, que Jesus, ele morreu, não só, para a noiva, mas para os ímpios também, para que nós venhamos, acolher as pessoas, e mesmo que elas se desviem, ou voltem, ou tem alguém, dentro da congregação, que está meio lá, meio cá, para que nós não venhamos jogar, apontar o dedo, porque, ela é tão necessária, de ajuda, quanto eu e você, que achamos, que estamos, lá em cima, quando na verdade, nós também estamos, precisando de oração, porque quando nós, apontamos para alguém, tem quatro voltando para nós, tem três voltando para nós, então assim, deixa eu ver, que horas é, nove e dez, então assim, quando nós observamos, que, servir a Deus, engloba, todo esse parâmetro, de fala, roupa, linguagem, tem pessoas dentro da igreja, que está querendo, trazer, o mundo, para dentro da igreja, e acha que, posso ficar, avançar, então assim, tem pessoas, que estão, né, dentro da obra do Senhor, está vivendo aqui, no Evangelho, mas aí, ela começa, a se misturar, com, a roda dos, dos escarnecedores, só que assim, a gente pode sentar, né, a gente pode, pode, o que eu não posso, é praticar o que eles praticam, por que que eu posso sentar, porque se eu não sentar junto com eles, eu não vou ganhar eles para Cristo, então, quem tem que vigiar, sou eu, não é eles no que falam, e aí vem, estou lá na roda, dos escarnecedores, vem para dentro da congregação, e ao invés de deixar, lá na roda, o que ele viu, e aprendeu, ele quer aplicar na igreja, ele começa a observar, coisas que nós, não vimos no pastor, coisas que nós, não vimos lá, no conjunto das irmãs, coisas que nós, não vimos, né, em determinada, departamento, e aí, ele começa a trazer, e querer aplicar, aqui dentro da igreja, só que aí, ele começa a gerar, um, uma fermentação, ele começa a gerar, no meio, uma fermentação, então, calma aí, se você está, está aí, está no Egito, e quer trazer para dentro da igreja, as coisas que está lá, então, é melhor que você fique lá, antes, é melhor que você busque a libertação, se você não quiser, você não quiser, você fique lá, porque, para contaminar, a igreja de Cristo, nós precisamos andar, em constante vigilância, mas, se for para contaminar, e querer espalhar, no meio do povo, igual estava lá no Egito, eles começaram a murmurar, e questionar, é melhor que, fica lá, então, se está sendo bem tratado, está sendo bem alimentado, coisa que não é verdade, e quer continuar nessa escravidão, então, fica difícil, porque eles querem continuar na escravidão, mas, querem, sujar a noiva de Cristo, e sim, aí, que nós entramos em ação, parte de nós, todas as coisas, me são lícitas, tudo me é lícito, porque eu estou no mundo, eu estou vivendo aqui no mundo, poxa, se eu quiser ser 100% santa, ok, eu vou ser abatada, porque, tudo me é lícito, eu vou passar por isso aqui, porém, eu só vou pegar o celular, de alguém, fazer um roubo, fazer um furto, usar uma droga, é, prostituir o corpo, fazer uma tatuagem, manchar com o templo do Espírito Santo, fazer uma fofoca, caluniar a irmã, prejudicar o pastor, prejudicar a igreja, se eu quiser, porque maior é, aquele que está, comigo, com a igreja, que é Deus, do que aquele que está no mundo, meu irmão, ele pode ser astucioso, ao invés de nós gerarmos a humildade, nós sabermos tratar o nosso próximo, para não espalhar, nós vamos gerar arrogância, ao invés de nós gerarmos a mansidão, que Cristo teve, em relação a todo o seu ministério, nós vamos estar gerando, a raiva, e nos programando, para levar um, uma briga, que não é nossa, igual lá, a briga de Samaria, a rixa que eles tiveram, não era nem, não era nem, pode ter acontecido aquilo, mas aí se programaram, a cabeça deles, para que eles continuassem, naquela situação, e aí, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é a unificação, então, se há algo de errado comigo, e eu estou percebendo isso, eu tenho que buscar, imediatamente, a ajuda de Deus, do Espírito Santo, porque somente Ele, pode gerar isso na gente, então assim, por muitas das vezes, a nossa lição já está, até chegando ao fim, por muitas das vezes, as pessoas, elas preferem, espalhar, do que a juntar, porque a palavra do Senhor, não sou eu, não sou eu, também não me lembro onde está, mas, vamos procurar, para ficar tudo, os pingos no i, a palavra do Senhor diz, se o pastor também puder, saber onde está, e me falar, é até ótimo, que aí eu falo aqui, diz que, os filhos das trevas, é mais prudente, do que os filhos da luz, vocês sabiam disso? época de carnaval, vamos pegar um exemplo, muito fácil aqui, para todo mundo já, abrir a mente, época de carnaval, o que acontece, na época de carnaval, comunhão entre eles, todo mundo se junta, e outra coisa, não é só na época de carnaval, não está, eles começam, terminam um carnaval, já estão programando o próximo, rapaz, já estão programando, a próxima festa, e por muitas das vezes, às vezes você vê, do lado de cá, nós cristãos, um pouco desanimados, para algumas coisas, falta um pouco de, rapidez, falta um pouco de agilidade, falta um pouco de oração, falta um pouco de estimulação, aí eles lá, os filhos das trevas, estão botando, todo a vapor, no carnaval, e aí, o que acontece, tem no meio deles, lógico, que o que eles tem lá, não são frutos do Espírito, não é fruto do Espírito, porque a comunhão deles, rapidamente, já se torna em briga, porque ali, naquele ambiente ali, é tudo assim, é, muito complexo, muito agitado, só que a palavra do Senhor, diz que eles, são mais prudentes, mas isso não quer dizer, que a noiva de Cristo, não está trabalhando, não está orando, não está buscando, não está querendo fazer, não está seguindo, conforme Cristo está mandando, porque é necessário, que nós venhamos, buscar e ser, porque a palavra do Senhor, vai dizer que Paulo, ele foi um bom exemplo, ele foi um bom exemplo, e aí ele, orava, e estimulava, porque não, nós também, não fazemos da mesma forma, hoje, eu vou tocar em um assunto, muito complexo aqui, hoje, nos nossos dias atuais, se passarmos, nas igrejas, para fazer um pente fino, as igrejas, estão com 1, 2, 3, 4, 5, 6, no máximo 20, durante a semana, durante o domingo, em qualquer congregação, vai dar um pouquinho mais, por causa dos visitantes, mas e aí, aonde que está a igreja? Agora é sério, aonde que está, a igreja de Cristo? a palavra do Senhor, vai dizer que, Paulo, ele estava exortando, aos efésios, ele fala bem assim, desperta tu que dorme, dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, de repente, tem muita gente, dormindo, igual as noivas, lá em Mateus 25, tem muita gente, dormindo, e esperando, do céu, algo acontecer, na vida, em si, nas nossas vidas, mas aí, nós estamos nos esquecendo, da congregação, porque quem está aqui, nessa manhã, são os convertidos, à noite, de repente, vai ter visitantes, que não são convertidos, mas, e aí, será que a igreja, realmente, está orando? Será que nós, igreja, estamos verdadeiramente, estimulando? Tem muitos, que estão usando, a justificativa, de que os dias, são difíceis, e sim, estão, estão dificílimos, não está fácil para ninguém, só que, nós, como igreja, nós, não podemos pegar as coisas, como justificativa, e ficar, adiando, aquilo que Deus, quer que nós, venhamos fazer, é orar, é estimular, é botar a mão, vamos fazer, vamos lá, é necessário evangelizar, vamos lá, vamos evangelizar, vamos fazer, vamos pegar, vamos fazer, e parar, de querer fermentar, porque, existe essas coisas, no meio da congregação, existe essas coisas, no meio das pessoas, de ao invés de ajudar, fermentar, e aí, acaba espalhando, aonde que está o ato, de tratar, aonde que está a humildade, da igreja, para juntar, unificar as pessoas, porque foi para isso, que Jesus passou, é para isso, que Jesus esteve aqui na terra, porque se nós, não tivermos a humildade, de observar, e tiver a mansidão, que Cristo teve, em relação, aos seus, ânimos, rapaz, nós vamos arrumar, uma guerra aí, com todo mundo, porque todo dia, tem alguém falando, alguma coisa, que a gente não gosta, e aonde que fica o perdão, nessa história, vai ficar programando o cérebro, para virar ódio, e aí você, a sua geração, aí nasce seu filho, aí seu filho sabe da história, toma aqui, aí ele vai carregar, a rincha já com a outra família, aí o, o filho do filho nasceu, toma aqui, você sabe o que aconteceu, com fulano, com essa família, porque nós não conversamos, é por causa disso, e já está levando, para geração, em geração, peraí, o evangelho não é isso, o evangelho, a nossa briga aqui, não é contra, a carne, não é contra o irmão, que está trabalhando muito bem, no departamento de missão, não é contra o irmão, que virou obreiro, não é contra o irmão, que serve água, que eu amo o seu trabalho, irmão Rosenildo, não é contra, o próximo, que está dentro, da casa do Senhor, é contra as ordens espirituais, da maldade, que está no mundo, aí dissipando, as vidas, e nós nem percebemos, porque, nós estamos preocupados, demais, por muitas das vezes, eu não falo isso num geral, eu falo isso, não num geral, porque nem toda a congregação, está assim, nós lembramos lá, das cartas, de Éfeso, que parte da igreja, estava ótima, mas parte estava precisando de ajuda, e aí vem as cartas, para ajudar a congregação, a exortação, e aí nós observamos, que tem parte da igreja, porque aqui ninguém é santo, porque aqui todo mundo é ser humano, e aí nós observamos, que nós deixamos a desejar, por muitas das vezes, pessoas, se desviam, não só, da igreja, mas das nossas vidas, porque nós não sabemos, ter a humildade, de realmente, saber tratá-la, e relevar a situação, ou nós não temos, a longa amenidade, paciência, de esperar, com que a situação, se contorne, a mansidão, de apaziguar a situação, porque, quando nós temos mansidão, nós não somos juízes, ninguém aqui é juiz, quando nós temos a mansidão, nós auto fazemos uma análise, de que o momento certo virá, para aquela situação ali, ser resolvida, igual Jesus, ele não era, ali ele não estava como juiz, ele era o grande eu sou, nós já sabemos, nós não estamos diminuindo Jesus aqui em nada, quando ele passou na terra, porém ali ele não estava como juiz, e ele sabia, que o juízo sobre aquilo, viria, então, por muitas das vezes, a igreja nos dias atuais, está espalhando, por conta de, costumes, eu não estou dizendo, que, a pessoa que está praticando algo, que não está de acordo com o regimento da igreja, tem que continuar praticando, e nós aceitarmos, muito pelo contrário, ninguém aqui tem que aceitar nada, porém, nós temos que fazer o que Paulo fez, orar, e, colocar a mão em ação, vamos lá, vamos estimular aquela pessoa, a mostrar para ela, que tal ação, não é legal, enfim, mas não, tem muitas pessoas, que preferem aniquilar, os frutos do Espírito, dentro de si, não permitir com que eles sejam gerados, porque está voltado demais, para algo, voltado a estudo, a cabeça volta tanto a estudo, a estudo, a estudo, a estudo, a estudo, eu não estou falando isso errado, mas volta tanto a estudo, que esquece do amor, fica só racional, e perde o sentimento, e aí quando nós observamos que Jesus, ele teve a sua sabedoria, ele transmite a sabedoria, para que nós não ficamos, só no que é racional, e perder o sentimento, porque quando nós perdemos o amor, nós perdemos a humildade, nós perdemos a mansidão, a longa-minidade, nós já estamos perdidos, e nós precisamos de uma libertação, ao invés de ficar olhando para o irmão, que está tentando alguma coisa, ficar criticando, e quando a gente passa a criticar, porque já tem gente demais para criticar, ele acaba não conseguindo nadar no mar, que ele está nadando, e nos dias atuais, as pessoas estão se perdendo facinho, e aonde está a igreja, que continua dormindo? assim, eu não estou, novamente, frisando, eu não estou falando no geral, porque tem pessoas aqui, que nessa manhã, vieram ouvir uma palavra de Deus, não minha, eu aqui não estou fazendo nada, é Deus que está orientando, se nós estamos aqui nessa manhã, é porque nós somos remanescentes, nós queremos realmente ouvir uma palavra de Deus, porque senão, o irmão podia estar na casa dele, a irmã ali, podia estar na casa dela, quem está aqui, porque realmente quer algo com Deus, mas, de repente, aquele que não está, não pode estar, por motivos, justificativos, mas, e aqueles que não estão, que poderia estar? E aqueles que estão mortos, porque o nosso Deus, ele não é Deus de morto, o nosso Deus é Deus de vivo, e aí, antes que as pessoas morram, Deus está falando bem assim, no nosso coração, nessa manhã, se você está vivo, ora, se você está vivo, estimula, mas, se você está dormindo, levanta-te dentre os mortos, porque, eu quero trabalhar com você, para ressuscitar, o que morreu, porque, morreu dentro das pessoas, hoje em dia, a mansidão, hoje em dia, todo mundo, se buzinar no trânsito, toma um soco no meio da cara, se buzinar, já faz aquela briga, não tem paciência, eu vi, no jornal, ontem pela manhã, algo que me chamou, tão atenção, uma coisa tão banal, que poderia ter gerado, uma morte, graças a Deus, isso não aconteceu, o cara foi, no restaurante, e ele se engasgou, com a própria saliva, conversando com a esposa, igual estou conversando, aqui com a igreja, ele estava falando com a esposa, e aí vai gerando saliva, aí a gente para, engole a saliva, respira um pouquinho, só que ele se engoliu, com a própria saliva, e começou a tossir, 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 parava um pouquinho de tossir, tentava respirar, e voltava a tossir de novo, o cara da mesa vizinha, só vem nas costas dele, e toma a voadora, deu um soco no cara, e começou a agredir ele, e a mulher dele, por quê? Porque ele estava com Covid, olha aí, a falta de, de mansidão, de longa-minidade, paciente de esperar, para ver qual a situação, as pessoas estão vivendo assim, já, num estado, de nervosismo, tão grande, aonde elas não tem paciência, mais com nada, nem na igreja, e nem no mundo, levou, deu um soco no cara, bateu no cara, bateu na esposa do cara, achei que foi um absurdo, só porque o cara, estava tossindo, ele entrou com a máscara, na filmagem, na câmera, mostrou, ele entrou com a máscara, quando ele sentou, ele usou o álcool em gel da mesa, fez tudo devido ali, mas as pessoas, não querem saber, das suas práticas, elas querem saber, do que você está dando indício, o que você está dando indício, é que você está morrendo, então assim, eu vou juntar em cima de você, porque isso que, na maioria das vezes, ao invés de ajudar, nós atrapalhamos, ao invés de ir lá, e ajudar da mão, nós vamos lá falar, né, não é um geral, não é igreja, um complexo, né, mas assim, metade, metade é assim, ao invés de ir, por que não, né, por que não falar a verdade, é isso mesmo, ninguém aqui é perfeito, metade vai lá ajudar, e metade vai lá matar, muito ao contrário do que Cristo, eu vou dar oportunidade para o irmão, muito ao contrário do que Cristo, está nos ensinando, e aí a gente viu lá, a falta de, de paciência com a situação do homem, ele acabou chutando o homem, fazendo, gerando ali toda uma confusão, e ali a gente observa que o mundo já está vivendo assim, e até mesmo boa parte das pessoas, que estão buscando a Deus, a congregação, a noiva de Cristo, uma metade já está assim, sem autocontrole, está sem autocontrole, está dormindo, está sem azeite, está precisando de ajuda, está precisando de oração, está precisando de libertação, por que não, porque a Bíblia dá respaldo para isso, a Bíblia diz que as noivas dormiam, e cinco eram loucas, cinco prudentes, então cinco estavam faltando ali, os frutos do Espírito, estavam faltando a presença de Deus, estavam faltando tudo, porque elas dormiam, então Cristo, nessa manhã, vem dizer, e desperta, se há necessidade de que haja humildade em você, vamos chegar ao Espírito Santo, vamos buscar a libertação, por que não, porque o nosso Deus é um Deus que faz tudo, que nós pedimos, pedimos com fé, pedir libertação, na área que nós temos necessidade, por que não, por que Deus não vai fazer isso, Deus eu estou precisando de fé, o Senhor me dá, dou meu filho, Deus eu estou precisando de mansa, porque eu estou muito estourado, o Senhor me dá, eu mesmo eu era assim, eu era muito nervosa, eu era nervosa de um tanto que, nem eu conseguia me suportar, meu Deus do céu, é, era difícil, e aí eu fui trabalhando, com Deus, Deus foi trabalhando, vou voltar a falar, Deus foi trabalhando comigo, ao ponto de, que hoje graças a Deus, eu acredito conseguir me controlar, né, então é necessário que nós venhamos pedir ajuda, eu falo aqui, eu era muito estourado, eu era muito ignorante, eu não sabia lidar com as pessoas, aí veio o meu batismo, aí eu comecei a pedir ajuda, o Espírito Santo, para que me transformasse verdadeiramente, é que era o que Deus, queria na minha vida, então, né, mas ainda demorou, ixi, isso foi quase agora, que Deus começou a trabalhar, na minha vida, mas assim, Deus faz, olha só, Pedro, um homem muito estourado, o apóstolo Pedro, era um homem muito estourado, nós sabemos disso, até com faca, o homem andava, mas aí, Deus, ele faz o que? Liberta, porque é de pessoas, não estou falando de pessoas assim, com temperamentos estourados, mas são de pessoas que Deus precisa, para fazer a sua obra, então ele vai lá, pega você, te usa, porque tem um ministério na sua vida, então hoje nós venhamos gerar em nós, se alguém aqui está precisando, necessitado, que está nos assistindo em casa, e que está aqui, se é necessário haver mansidão, vamos pedir a Deus, se é necessário haver humildade, porque humildade, nós já sabemos que não é a forma, em que nós falamos, ou vestimos, ou convivemos, mas sim a forma em que nós tratamos o nosso próximo, vamos pedir a Deus, porque é necessário que nós venhamos pedir, esses frutos do Espírito a Deus, para que nós venhamos a continuar, ganhando vidas para o Reino dos Céus, unificar as pessoas, eu não posso estender mais, já deu até nove e meia, vou deixar o irmão Onofre fazer um comentário, pode ficar à vontade irmão Onofre, Onofre não, é Onofre o nome dele? Boa Aventura, perdão irmão Boa Aventura, eu esqueci, perdão, Boa Aventura vai fazer um comentário muito breve, e a gente vai, está passando a palavra que é de direito, o nosso pastor, para estar fazendo o final do trabalho, o irmão pode ficar à vontade. Dito o Senhor Jesus, isto eu estou passando para vocês, então, nós vemos que Paulo realizou as suas viagens missionárias, as três viagens missionárias, passou por aquela igreja de Éfeso, foi a Jerusalém, e dali, pela determinação do Senhor, foi parar em Roma, agora ele preso, ele não esqueceu daquela igreja, a igreja de Éfeso, foi uma igreja muito simpática, para com ele, foi uma igreja que chorou, junto com ele, uma igreja que orou de joelho, junto com ele, está aí em Atos capítulo 28, então, ele amava muito aquela igreja, agora ele preso, ele não tinha sentimento de tristeza, por sua prisão, mas ele lembrava, lá daquela igreja de Éfeso, então, ele disse, agora, eu vou orar, porque assim, primeiro, nós estudamos, aí, nos três domingos atrás, que ele, que aquele povo de Éfeso, foi tirado do mundão, que esse irmão ali, referiu, né, cheio de toda desgraça, prostituição, toda impureza, e veio para um seio, e assim, veio para um rebanho, cujo rebanho, a cabeça, é Cristo, né, então, agora, no domingo passado, ele orou, por aqueles irmãos, para eles, permanecerem firmes, naquela fé, que eles tinham aceitado, né, naquela crença em Cristo, agora, ele, roga, agora, outra vez, torna a orar, para aqueles irmãos, né, fortificando eles, incentivando eles, a permanecerem, firmes, naquela vocação, com os pais, eles foram chamados, nós vemos que, aqui, ele orou, por todos os irmãos, daquela igreja, ali, não estava, separando, ninguém, nem o líder, daquela igreja, nem o irmãozinho, mais fraco, da igreja, e estava, em Pedro, daquela igreja, agora, para que eles tivessem, vivessem uma vida, de humildade, mansidão, e longaminidade, nós vemos, que coisa mais importante, né, Paulo, incentivar os irmãos a isto, agora, para isto, eles precisavam, ter, exclusivamente, o Cristo, que os transformou, o Cristo, que os chamou, com o cabeça, como o único líder, daquele rebanho, ele não estava mencionando, imita o irmão, meu fulano de tal, imita o Bertano, não, ele direcionou, a sua, a própria cabeça, e prometendo, ali, o Espírito Santo, que iria entrar, na vida, daqueles irmãos, transformados, realmente, para que, vivessem, essa, essa, conduta, de humildade, mansidão, e temperança, porque, nós vemos, que se faltar isto, na igreja, pode dizer, que a igreja acabou, porque, o que, que o mundo, vai dizer, de uma igreja, que não vive, essas qualidades, que não vive, o fruto do Espírito, né, então, nós, nós, estamos vendo, a decadência, na igreja, de hoje, por faltar, essas, três, qualidades, ou essas, três, características, longaminidade, amor, e longaminidade, e, o mais, nós temos, na coordenação, da nossa lição, que nós, talvez, não chegaremos, ao ponto final, mas, que o próprio Deus, é longânimo, é longânimo, e diz o apóstolo Paulo, que ele não quer, que ninguém se perca, mas, só que, a sua longaminidade, tem, tem um tempo, Deus é longânimo, até um tempo, irmão, nós vemos, no caso, ali, da destruição, em Nínive, vemos, ali, em Sodoma e Gomorra, vemos, ali, no dilúvio, que a longaminidade, de Deus, tem um tempo, e, esse tempo, ele vai usar, também, sobre os membros, da igreja, nós, não iremos, escapar, desse juízo, divino, de Deus, então, é necessário, mesmo, nós, colocar, em ação, para que, o mundo, veja, que há, um povo, diferente, aqui na terra, é, Deus, abençoe, o irmão, falou, falou, tudo, a conclusão, ali, né, da parte, do Espírito Santo, na vida dele, agora, nessa manhã, foi uma conclusão, linda, é, se, realmente, a, a, faltar, na igreja, que ainda tem azeite, né, essas qualidades, essa virtude, né, esse poder, é, acabou a igreja, acabou a igreja, mesmo, né, então, já deu o horário, eu agradeço, a minha rica oportunidade, né, continuo pedindo a igreja, para que ore por nós, né, orar um pelos outros, porque nós somos carentes, né, e vou estar passando uma palavra, aqui, de direito, nessa manhã, e vou estar passando uma palavra,